Belo Horizonte, um bom lugar pra se viver Terei orgulho disso aqui até morrer Agradeço a Deus, por cada amanhecer Pavelas e praças, quem representa é nóis Belo Horizonte, um bom lugar pra se viver Terei orgulho disso aqui até morrer Agradeço a Deus, por cada amanhecer Pavelas e praças, quem representa é nóis Agradeço a Deus, por cada amanhecer Pavelas e praças, quem representa é uma boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 As pessoas que estão aqui trabalhando como voluntárias, inclusive eu, também temos animais que nós mesmos recolhemos e doamos. Eu tenho uma ONG que trabalha com isso também, com a doação de animais e que é parceira do CCZ nesse projeto Adote um Amigo. É um trabalho muito gratificante porque Belo Horizonte tem aproximadamente 30 mil animais nas ruas e nós conseguimos, em mais ou menos 12 meses de feiras, abrigo para aproximadamente 600 animais. Eu costumo pegar os animais abandonados que eu vejo na rua, primeiro eu pergunto, porque às vezes tem tanto animal abandonado na rua que tem dono e realmente é solto na rua, mas geralmente eu recolho filhotes de animais ou eles deixam na porta da minha casa porque vocês já sabem que eu recolho os animais e cuido e depois eu tento dar um ar para eles. Alguns animais eu não consegui, fiquei com eles para mim, mas eu tento fazer essa conscientização também na região, pelo menos algumas pessoas que eu conheço, eu converso e eu tenho sentido que várias pessoas têm ouvido mesmo a questão de manter seus animais em casa, da castração, as pessoas que têm carro, todas as pessoas que eu conheço já levaram os cachorros para castrar. Então é esse tipo de trabalho mesmo, de conscientização na região, dentro do que eu possa fazer. Bom, o Pet Shop, como a gente está lidando com essa área de pequenos animais, então o primeiro é a gente incentivar esse programa da Prefeitura, que é de dar oportunidade às pessoas a adotarem os cães, né, que talvez até passariam por um processo de eutanásia, né, por terem sido recolhidos da rua. Então é importantíssimo a gente ajudar, fazer com que as pessoas criem esse hábito de cuidado, de preservação, né, de responsabilidade do animal, né. Então a gente, e também aqui na loja, a gente também tem a possibilidade da orientação com os cuidados de alimentação, né, de poder, da prevenção de parasitas ou a prevenção mesmo de doenças. Então é, pra mim, é importante essa parceria, né, de um suporte que a gente pode oferecer em acessórios, em alimentação e tudo, e a Prefeitura com o lado social, né, da preservação dos animais. Primeiramente, tirar um cachorrinho das ruas, né, das ruas, de ficar lá estressado. E por causa dos meus filhos também, que eles gostam muito. Você tem três filhos? Três filhos. Três gostam de cachorro? Eu sei, eu adoro. Principalmente o maior. Eu estava vendo você fazer a entrevista, né, o que você achou dessa entrevista, da ser a conhecer, como que é a pessoa que vai adotar cachorro? Ah, eu acho bacana, né, porque, tipo, vocês não podem também a pessoa vir aqui falar que vai adotar um cachorro, pegar o cachorro, pôr dentro da casa e deixar ele lá largado. Você tem que saber se a pessoa gosta de cachorro, se a pessoa quer mesmo cuidar do cachorro, entendeu? E essa que você está levando, como que ela vai chamar? É Lady, é o nome que já estava nela, né. Ah. Como que foi a identificação de você isso? Foi bacana, porque eu cheguei aqui, a gente queria olhar até a outra, né. Aí não ia, mas essa aqui, quando eu cheguei, eu queria levar ela. Porque ela identifica muito com o cachorrinho que eu já tive. Não adianta falar, eu gosto, mas eu abandono? O que que é isso? A gente não abandona ninguém, não é? O animal, o ser indefeso, o comportamento de um animal, a situação emocional de um animal, é que vale mais ou menos a uma criança pequena. Você vai pegar uma criança de três anos e abandonar na rua? Uma criança de quatro anos e deixar passar fome? Simplesmente soltar? A coisa mais triste é ver um cachorro logo depois que ele foi abandonado. Ele fica louco, andando dias e dias no mesmo local, esperando que o dono volte para recuperar. Então é muito triste, sabe? Não dá para conviver com isso, não. Assim a gente não consegue controlar nunca. E o abandono do animal é uma coisa muito triste. Porque a dificuldade desse animal para sobreviver na rua é imensa. Ele não está acostumado a procurar sua própria comida, ele não está acostumado a se defender. Então ele morre num tempo muito curto. Quem gosta de animal não pode fazer isso com o animal, entendeu? Quem gosta de animal não pode fazer isso com o animal? Quem gosta de animal não pode fazer isso com o animal? Quem gosta de animal não pode fazer isso com o animal? Quem gosta de animal não pode fazer isso com o animal? Quem gosta de animal não pode fazer isso com o animal? Quem gosta de animal? Quem gosta de animal? O que é isso? 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 O que é isso?